Chegando e chegando com muita informação no ar pra você. A polícia, a polícia está divulgando imagens de dois elementos que foram filmados após praticarem um arrombamento em pleno centro da cidade. As imagens dão conta desses dois infelizes, inclusive esse aí parece estar de óculos, né? Que entram e levam de... Olha só o baderno, por que que não cai, né amigo? Ó, se é um trabalhador, se o cara tá lá mexendo pra arrumar uma lâmpada, pra trocar um não sei o que, pra desentupir uma calha, o cara escorrega daquilo ali, aí cai, bum, bum, bate a cabeça lá e morre, né? Esses infelizes entram, furtam, olha o que o cara faz, e vão-se embora com tranquilidade, né? Vão-se embora com tranquilidade. A cara de pau foi filmada, foi filmada pelas câmeras de segurança, tanto câmera interna, que tem, diga-se de passagem, uma qualidade muito boa, filmando durante a noite, quanto também a câmera externa, do lado da rua, né? Onde se observa o segundo indivíduo só pegando aquilo que o primeiro, que tava lá em cima, tinha escolhido dentro do estabelecimento comercial. Câmeras de segurança flagraram a ação de bandidos que invadiram uma loja na rua Rio de Janeiro, área central de Londrina. Um lá dentro e o outro lá fora, né amigo? Sim, as imagens mostram a ação desses dois homens furtando uma loja na região central. A polícia militar esteve no local, realizou o boletim de ocorrência de furto, foram levados um aparelho celular e alguns outros objetos da loja, e as equipes realizaram um patrulhamento ali na região pra tentar encontrar esses homens. É importante, se alguém tem alguma informação, ligar no 190 pra que a polícia militar vá até o local. Eles deixaram um prejuízo porque tiveram que arrombar a loja, né? Dando os materiais e esses objetos também. Diz que denúncia não precisa nem se identificar. Sim, um prejuízo ao proprietário da loja, além dos objetos que foram furtados, e a importância aí da denúncia pra encontrar esses indivíduos, e também um alerta pra quem tentar comprar esses objetos. É importante lembrar que quem compra esses objetos tá inserindo ao crime. Sim, é importante lembrar que ao comprar esses objetos de origem de furto, que não possuem a nota fiscal, a pessoa pode estar incorrendo no crime de receptação.